O que é o outro? Entendeu, meus irmãos? Mano, tem uns caras que é xarope, hein, mano? Vai ficar batendo, irmão? Qual que é a fita? É, xingou, né? Olha os caras ali. Tem que esperar a disparar, rapaziada. E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer. Puxa, cortar e raspa a minha XRE. Sem ter que correr e os homens interromper. Salve só, rapaziada, que aí quiser pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal, no botão vermelho, mano. Ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros. É o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um videozão de RP. RP tá aqui pra vocês, pode crer, meus parceiros? E é o seguinte, hoje vai ser os dragzão do iFood, rapaziada, de bike motorizada, pode crer? Vocês vão acompanhando aí que nós tá se organizando aqui. Na verdade, eu tô se organizando sozinho, demorou, meus parceiros? Porque esses vídeos aqui de lockpick eu gosto de gravar mais sozinho, que é um vídeo mais tranquilo. Nós troca mais ideia. E é marcha em cima de marcha, meus parceiros. E é o seguinte, acabei de montar meu kit aqui, ó. Esse jacuzã aqui, bonézinho da Alpinistar, 12 molas do pé e vamos de marcha, meus parceiros. É o seguinte, o que que vai faltar agora? Ainda vai tá subindo agora lá no Mac, lá na verdade ainda vai passar ali na minha casa ali da praça. É, vamos tá pegando algumas lockpick, pode crer, meus parceiros? Vamos tá pegando algumas lockpick aí pra nós. Tá começando os trampão, né, rapaziada? Eu tenho só uma lockpick aqui comigo. Tem que pegar mais ou menos um a seis pra ficar um a sete. Porque de vez em quando nós erra, pá. Então, é marcha, não vai pegando as lockpick aqui. Daqui nós já vai subir lá pro Mac. Do Mac nós já pega, vixão, os bigode. Bigode tá nas pistas, hein, rapaziada? O cara tá nas pistas. Ih, mano, vai pra lá, hein? Tô invisível, vem que eu queria charupar na minha, não. Vamos tá falando pra vocês, rapaziada? É, vamos pegar lá a bagzona do iFood, que só pega lá no Mac. Pegando essa bagzona, rapaziada, já é marcha em cima de marcha, pode crer, mano? Já vamos começar os trampão. Como eu falei pra vocês, já vamos começar o trampão daquele jeitão, né, mano? Vamos na procura do que interessa, das motinhas. O objetivo do vídeo de hoje, rapaziada, é só moto, entendeu, meus, mano? E é o seguinte, eu quero ficar só por essas caminhadas aqui, só por aqui, entendeu, rapaziada? Eu não quero ir pra muito longe, não. Ir lá pro baguio de pescador, entendeu, rapaziada? Quero ficar só por aqui mesmo. Porque, tipo, até nós chegar lá, do outro lado lá, o baguio é mó pião, entendeu? Então vamos ver se nós conseguimos gravar esse vídeo aqui só na cidade. Não precisar ir lá pro baguio de pescador. E é boa, mano, boa em cima de boa, hein, rapaziada? Baiquezinha motorizada aqui, o baguio vai sofrer, vai chorar manga hoje na nossa mão. Essa aqui vai chorar manga. E é marcha, mano, lembrando, rapaziada. Tô querendo influenciar ninguém pra fazer esses bagulhos na vida real. O que faz no jogo, fica no jogo, pode crer, meus parceiros. O que faz no jogo aqui, fica no jogo. E outra coisa, mano, se inscreve no canal aí, mano. Você que é novo, seja bem-vindo, se inscreve, já ativa o sininho. Ativa o sininho, mano, pra você receber todas as notificações dos vídeos. Sempre quando eu lançar vídeozão novo no canal, você ser notificado aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet e qualquer caminhada, entendeu? Nossa, tem logo uma viatura ali, parça. E aí, o que vocês acham de nós passar o vapo na viatura, hein, rapaziada? Fazer aquele pião. Melhor não, hein? Aí dá ruim, rapaziada. Mas quando eu tava falando pra vocês, faz essa caminhada aí. Se o YouTube não enviar a notificação, pode entrar no canal aqui todos os dias, às sete e meia da noite, rapaziada. Todos os dias, de domingo a domingo. Pode entrar aqui no canal todos os dias, às sete e meia da noite, que sempre vai ter vídeozão de RP. Um melhor que o outro, entendeu, meus mano? Mano, tem uns caras que é xarope, hein, mano? Vai ficar batendo, irmão? Qualquer fita. É, xingou, né? Tá bom, então. Relaxa. Esse vídeo aqui não vai ser de lockpick, não. Acho que esse vídeo aqui vai ser vídeo... Mais um vídeo de um folgadão, né, rapaziada? Esses, mano, 10 mil aí começou a bater, forçar. Calma aí, rapaziada. Que eles vão receber o doce deles, né, mano? Ó, os caras tá seguindo. Ah, eu gosto de gravar vídeos assim, né, rapaziada? Vocês sabem, eu amo de gravar... Mano, eu amo gravar vídeos assim, de trombar uns folgados, né, rapaziada? Já marquei a cara deles, eles tá com o capzinho amarelo, pá. Os caras, mano, os caras aqui, mano, tem cara que é muito carente, caralho. Tem cara nesse jogo, mano, que sem maldade, se eu pudesse eu pagava uma mina pra esses caras, tipo, namorar, mano. Caramba, porque não é possível, mano. Não é possível não, rapaziada. Ó, 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 chutando. Mano, chuta. Que, mano, você vai deitar com os, ó. Você vai deitar com os menores, ó. Parça, eu gosto de trombar esses folgados. Vocês vão ver o que que nós vamos arrumar com esses frangos, rapaziada. Aqui é sem estresse, tio. Aqui é sem estresse. E vocês sabem o resuminho, né, fi? Mano, eles rezam pra nós não trombar eles, hein, rapaziada? Ó, ó, marquei a cara, ó. Os caras tá com o cap igualzinho, né? Eu vou dar um esbaratino pros caras não descobrirem que eu tô aqui na praça, tá ligado? Vou dar um esbaratininho aqui, vou dar uma minha volta no quarteirão. Aí eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou pegar, vou pegar minha munição, vou pegar MP5 ali, vou pegar munição. Vai ser poucas ideias. Esse vídeo aqui não vai ser de roubo, não, meus mano. Nós vai matar. Ó, o Landão! Ai! Landão na chapa! Eu falei pra vocês o quê, rapaziada? Pegamos a MP5 e agora não vai dar aquele... Mano, vamos roletar aí na cidade, rapaziada. Eu não prometo nada, tipo, se eu vou achar eles ou não, entendeu, rapaziada? Mas vamos tentar, meus mano. Vamos sacar aqui da Panigale, que é uma moto que eu me garanto 100%, tá ligado, meus parceiros? É uma moto boa pra nós cair pra, tipo, cair pra fazer esses bagulho. E a marcha, vamos sacar aqui a arma. Vamos destrancar aqui. Vamos sair quente, rapaziada. Vamos sair quente e vamos na procura desses emoção, né, rapaziada? Porque, mano, vocês viram. Nós tava indo tranquilinho, na pura calma. Aí nós foi e trombou esses frangão, né, rapaziada? Vamos dar uma roletada. Mano, olha o tanto de moto, mano. Tanto de moto moscando e nós tendo que ir atrás desses frangos, né, rapaziada? Vamos dar uma roletada aí. Vamos olhar todos os cantos aqui da cidade. Rezapa... Olha ali, ó, os caralhinhos. Tem que esperar disparar, rapaziada. Um elevei, hein, rapaziada. Olha o outro ali, ó. Caiu do bode, mano. Parceiro dele foi, hein, rapaziada. Pegou a motinha e tacou marcha, né? Pegou... Mano, ele vai buscar o parceiro dele. Um eu levei, rapaziada. Um eu consegui levar. Só que agora nós tínhamos que fazer um bagulho, tá ligado, rapaziada? Trocar de moto. Eu vou fazer essa caminhada agora, meus parceiros. Um eu consegui levar, certo, meus parceiros? Mano, eu tremi mira, rapaziada. Tremi muito minha mira, mano. Eu tô, mano, eu tô nervoso, tá ligado? Mas um nós conseguimos levar, certo? Eu não consegui levar o outro porque eu tava com a mira errada também. Eu gosto mais dessa mira aqui. E é o seguinte. Vamos trocar de moto, certo, meus parceiros? Vamos trocar de moto. Vamos trocar de moto. Vamos trocar de kit. Mano, o kit... Nós temos que trocar o kit num rápido, rapaziada. Ou não, eu vou fazer melhor ainda, rapaziada. Deixa eu dar um barra mil grau aqui que na hora ali o bati, mano. Cabe caindo, né? Aqui, ó. Modo cair. Certo, rapaziada? É o seguinte. Vamos pegar o outro moto. Vamos tirar essa roupa aqui, certo? Vamos tirar essa roupa, ó. Vamos tirar a camisa. Vamos tirar o cap, ó. Ó, meu cabelo tá até verde, rapaziada. Vamos pegar o outro bode aqui. Que ele não vai nem sonhar, rapaziada. Vai nem sonhar. Vai pegar uma moto qualquer, mano. Vou ter que pegar uma motinha qualquer. Mais rápida, tá ligado? Vamos ver. Vamos pegar a Tutu. Vamos pegar a Tutu, rapaziada. A Tutu é uma motinha boa. Vamos pegar ela, mano. Eu tremei muito a mira, rapaziada. Esse é os caras folgados que tem aqui no servidor, rapaziada. Tem que fazer isso com esses caras, mano. Cara assim tem que pegar. Tem que fazer assim, mano. Os caras... Mano, os caras tá atorando o servidor. Os caras vão fazer uma caminhadinha dessa. Ele vai... Mano, ele vai levar o parceiro dele no hospital, rapaziada. É quase certeza que ele vai levar o parceiro dele no hospital. O pai já tá de MP5 aqui no jeito, certo? Daquele jeitão. Vamos pegar. Vamos voltar lá. Vamos dar uma passadinha lá, certo? E é mais, rapaziada. Se o parceiro dele não estiver mais lá... É que é o seguinte. Foi pro hospital. Demorou, rapaziada? Aí nós vai. Espera lá um pouquinho. Certo, rapaziada? Espera os caras... Fazer o que tem que fazer. Ó. Pensei que eu tava sem mil grau, mas... Tô com mil grau, né? Vamos testar. E é mais, meus parceiros. Nossa, mano, que salseiro dos grandes, hein, rapa? Deixa eu ver aqui. Ó, ele já pegou o parceiro dele, rapaziada. Pegou o parceiro dele, então... É certeza que os caras foram lá pro hospital, mano. Vamos puxar pra lá e vamos ver se nós conseguimos achar a moto deles. Mano, eu já tô satisfeito, rapaziada. Porque é o seguinte. Eu já tô satisfeito porque... Mano... Um já foi, rapaziada. Um que tava na garupa, tá ligado? Mas o folgadão mesmo era o piloto, mano. Tipo, o cara que tava pilotando a moto. Eu quero grudar esse, mano. Nossa senhora! Eu falo, tio. Não veste com quem tá quieto. Passa reto. Nossa, eu tô logo com o fuzil no peito. Fuzilzão no peito mostrando pra cima do lado da viatura, hein, mano? Nossa, que salseiro, hein, mano? Aqui, ó. Já vai... Já vai vir o meu fuzil no peito de novo. Eu já puxo aqui pro bagulho sair. Vamos ver se a gente consegue trombar a moto aqui do frango. Calma, irmão. Olha pra cara. Escava folgado, hein, mano? Já vai tomar pelé também. Cadê os caras, mano? Vou dar cara não pra ninguém, não, filho. Cadê esses caras, rapaziada? Os caras não vêm pro hospital, não. Ou os parceirinhos dele quitou. A moto não tá aqui, não, rapaziada. A moto não tá aqui. Então... Vamos aí. Vamos dar uma rodetada, tio. Vamos dar uma rodetada. Uma hora nós acha. E é marcha, meus parceiros. Uma hora nós... Mano, uma hora nós vai achar esse cara, tio. Certeza que não vai achar, rapaziada. A moto dele não tá aqui. Nossa, mano. Eu pinei muito ali, rapaziada. Mas mesmo assim, consegui levar um, tá ligado? Consegui levar um. Mas, mano, foi aquela pinadeira como? Maluca, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu vou voltar lá, rapaziada. Que não vai trombar esses caras ainda, mano. Não vai trombar. Eu quero trombar o piloto lá, mano. Será que é esse? Não é, não. Não sei se que era esse, rapaziada. Se fosse, já ia receber agora. Toma. Poucas ideias, tio. Eu tô com poucas ideias, rapaziada. Poucas ideias. Os caras vêm mexer com quem tá quieto. Eu já me vinguei, mas eu quero... Alguma coisinha a mais. Acho que é isso aqui, hein, rapaziada. Não é, não. Acho que não é, não. Se foi, é o que os caras trocou de kit, hein, rapaziada. Acho que não é, não, hein, rapaziada. Esse cara... Nossa! Pera, você quer dar bunda? Quê? Você quer dar bunda? Ah, isso é lascar, rapaziada. Você quer dar bunda? Você tá jogando lá, mas você... Tô maluco hoje, hein? Tô maluco! Ô, mano, isso aqui tem muito cara folgado, tio. Isso é louco, rapaziada. Muito cara folgado, mano. É que, mano... É a primeira vez que eu tô trocando tiro aqui no dia e eu tô, mano, ruim, tio. Minha mira tá ruim, mano. O bagulho não tá satisfeito, tá ligado, rapaziada? Assim se... Ah, deixa eu aumentar aqui o DPI. Na verdade, abaixar, né, rapaziada? Deixa eu abaixar aqui um pouco esse DPI aqui, mano. Que tá muito alto. Eu não tô conseguindo mirar certinho aqui, ó. Essa aqui já é uma boa, já, ó. Nossa senhora, ó. Já vamos trocar os kits, rapaziada. Que esse vídeozão vai ser só ir atrás desse frango. Mais uns que nós achou pra arrumar treta, rapaziada. Mano, esse vídeo aqui, o bagulho tá sendo muita treta. E é poucas ideias, meus parceiros. Vou lá de trocar de kit. E, mano, esquece o lockpick, rapaziada. Esquece. O vídeozão de hoje vai ser só esse. Só ir atrás desses pilantras sem vergonha, rapaziada. Marcha, meus parceiros. Vamos pegar aqui a BB1000 aqui, que ela vai servir no apoio certo dos menores. Tem pouca gasolina, mas... Tá suave, rapaziada. Mano, pensa um servidor pra ter cara folgado. É esse aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Ô servidorzinho pra ter cara folgado, mano. Primeiro, mano, é sempre dono de S1000, meus parceiros. É sempre dono de S1000. E é parça. Não sei o que acontece, rapaziada. Vamos pegar aqui a MP5. Eu tive que relogar, rapaziada. Nessa que eu reloguei, olha a minha vida, meus parceiros. Minha vida ficou só um pouquinho. Mas é mais, rapaziada. Eu tive que relogar porque eu tava com a arma escoteada no peito. E é o seguinte. Eu lembro, mano, mais ou menos o que o primeiro, mano, da S1000 tava, tá ligado? A roupa, tá ligado? O capacete era um dano risco, aquele que desmonta, tá ligado? E é marcha, rapaziada. Vamos na procura aí, mano. Vamos ver o que nós consegue tá achando. Vamos ver se nós consegue achar esses frangos aí pra não fuzilar, tio. E é marcha, meus parceiros. Também tem o primeiro mano lá daquela hora, hein, rapaziada. Tem aquele mano lá daquela primeira hora lá. E é marcha, meus mano. Mano, um desses dois eu vou ter que achar por aqui, rapaziada. Um desses dois eu vou achar e vai ser poucas ideias, meus parceiros. Vai ser poucas, tio. Vai ser poucas, 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 mano. Aqui não pega nada. Se não achar também tá tudo ok, né, rapaziada. Nós já conseguimos levar um já, certo? Então já tá bom demais, mano. Aquela hora o mano ali, mano. Tá difícil, hein, rapaziada. Aquela hora ali o mano se safou, hein. Mano, tem o mano ali no beco. Será que ele foi pegar alguma coisa, mano? Será que aquela hora o parceiro dele quitou e ele voltou, pá, tá ligado? E agora o parceiro dele vai pegar? Acho que não, rapaziada. Vambora. Vamos aqui, vamos dar aquela roletadinha. S1000XR, né, mano? S1000 Zona XR. Será que não vai conseguir achar esses caras ou não, rapaziada? Que moto que tá encostando? Cberrão, né? Cberrão de manobra. Cberrão, filho. Vambora, mano. Falar um bug pra vocês. Nesse vídeo era pra ser, mano, de bike motorizada. Tipo, tranquilo, tá ligado, rapaziada? Um vídeo tranquilo e calmo. Suavinho, mas, infelizmente, rolou esse desacerto todo, né, mano? Rolou esse desacerto todo. E é, Márcio, mano, tá de S1000XR. Então tá tranquilo, então, rapaziada. Lembrando, pra você que não deixou seu like, deixa o like aí que é muito importante pra nós, certo? Ajuda demais pro YouTube recomendar aí os vídeos. E é boa, mano. Vamos dar uma roletada aí. Vila do Chaves. Vários lugares aí. Uma hora nós achar alguém, rapaziada. Uma hora nós achar alguém aqui. E é boa, filho. Vamos ver o que nós conseguimos arrumar pra esses lados. Tem um lanceiro ali de quebrado. É, rapaziada. Vocês não vão achar esses caras não, hein, mano? Não sei se não vai conseguir achar, mano. Mas tá firmão, filho. Vambora, ó. Só recebe. Recebe o doce, rapaziada. Vamos de marcha, hein? Vamos dar um último raspa aqui. Mano, o último raspa vai ser lá no hospital. Se achar bem, se não achar, tá tudo ok, rapaziada. Conseguimos matar um. Infelizmente, mano, eu tava tremendo a mira que nem um louco, rapaziada. Eu tava tremendo, muita adrenalina, tá ligado? E a sensibilidade do meu mouse tava muito alta, tá ligado, rapaziada? A sensibilidade do meu mouse tava muito alta. Então eu não consegui desenrolar, tipo, na trocação. Igual aquela hora ali que eu bati nos caras sem querer. Os caras vêm querer atirar essa situação comigo. Eu já saquei da quadrada e foi poucas, rapaziada. Cês sabem, né, filho? Vamos dar um bar aqui. Meu parceiro. Oi, irmão. O que é esse cara ali, tio? Será que é aquele cara ali, mano? É esse mil, rapaziada? Esse cara tá em dois, hein? Vamos ver o que nós consegue tá arrumando com esses caras aqui, hein? Mano, ali quase quebrou minha moto, mano. Mano, olha o que esse cara tá fazendo, rapaziada. Não é esses caradão, rapaziada. Pensei que era. Os caras estavam fazendo um baguinho ali que eu vou falar pra vocês, hein? Ali no hospital você vai, rapaziada. É certeiro que esses caras ficavam pedindo carona, mano. Certeiro, 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 mano. Então vamos embora. Vamos dar a última roletada aqui no hospital. Dar aquele 360 na área. Ver de qual que é. Se nós tromarmos algum S1000. E é boa, rapaziada. S1000 não tá tendo aqui, não, mano. S1000 não tem, precisado. É, filho. Já vi que nós não vai conseguir achar esses caras, não. Agora que não vai mesmo, rapaziada. Celo, o que é o seguinte? Vou tá encerrando o videozão pra aqui. Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós. Compartilha aí pelo menos com um amigo seu. Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo roubando na Lockpick. E olha do que o vídeo se tornou, rapaziada. O vídeo se tornou uma trocação, no bagulho de vingança, briga. Meus amigos, esse vídeo aqui o bagulho foi demais, hein, mano. Mas é isso. Tamo junto. Forte abraço. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado por quem assistiu o videozão até o final. Vamos tentar desenrolar o teu videozão aqui na Lockpick. Que eu vou falar pra vocês, hein, mano. Acho que é esse mano aqui, só que ele trocou de roupa, rapaz. Trocou de roupa, não tem nem como saber, né, mano. Vai saber se é, se não é. Melhor nem arriscar, né, meus manéis. Tamo junto. E forte abraço. Tchau. Tchau.